fala galera mano aqui quem fala é tal disse que hoje vou ensinar a você mano de montar esse controlezinho aqui ó da marca fiat eletrônico para trocar a pilha dele tá ok galerinha então mano vamos lá para o vídeo primeiramente você vai precisar de uma chave de fenda fina certo galerinha e do controle e da pilha e se você tiver um limpa contato é melhor ainda certo galera para poder limpar os as partes elétricas de dentro tá ok galera então você vai pegar aqui a chave de fenda certo aí vai ó vai procurar uma entradinha aqui ó sempre tem achei aqui atrás ó esse aqui aqui atrás certo a tarde mas eu já empurrei já fiz tudo aqui ó então empurra aí de novo a chave aí dentro empurrou empurra e tenta botar para baixo empurrou e botou para baixo empurrou e botou para baixo já abriu ó tá vendo aqui ó dá para ver aí ó que abriu deu um espacinho aí né aí aqui ó é só você puxar puxar já abriu aí hoje tá falando é que fica a pilha eu procurei que só mas a pilha não fica nem aqui não fica nem aqui nem aqui ó não fica nem aqui ó nem aqui ó lá no meio ó lá no meio ó você olhar direitinho lá no meio tem uma uma divisão ó você vai pegar botar a chave aqui no meio ó na abertura empurrar coloca para baixo para cima que ele abre ó certo galerinha abriu ó o tá senão já abriu onde é que fica a pilha aqui ó na placa levanta a placa levantou a placa ó não é aqui ah então você volta pra cá de novo botou a placa ó então o que que aconteceu tá se se não tá debaixo da placa você não tá com a pilha a pilha tem que tá aqui ó certo galera você pega a pilha bota aqui ó coloca aqui ó em direitinho ó deu tec 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 já era encaixou agora você encaixa aqui ó encaixou a pronta você testa aqui para ver se a luz tá acendendo e pronto galera esse foi o vídeo se inscreva no meu canal deixa o like ativo sininho notificação e me siga lá no instagram que está aí na descrição tá ok galera valeu falou e foi